E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Clisma. E se vocês estão gostando das nossas aulas, dos nossos vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar bastante, beleza? E para você que quer aprofundar no assunto da dança, está rolando também o meu curso de dança, cursodedança.net. Vou estar deixando o link aqui na descrição dos vídeos e nos comentários. Venha dançar com a gente! Chama na pisadinha Joga mais um, papai! Chama! Vem! Chama aqui, chama aqui, chama, chama! Para o meu filho! Vem! Você é nego já! E a turma na pisadinha Toma, toma! Se tu não quero com nóis, não tem isso E é assim dela Mas eu prefiro curtinho dela É plug-plop nela Num contato em reserva É plug-plop nela No contato em reserva É plug-plop nela Num contato em reserva É plug-plop nela É plug-plop nela Ela não conta de reserva Bota meu salim Toma, chama E aí nego de ar, mais uma pro Brasil Chama E a turma da pesadinha Toma, toma Chama na catraca Do meu que é com o nóis, nós tem miséria Tem mil contatos em reserva, mulher Você não tem ideia Como é a sentadinha dela, bebê Sim, eu assim, belela Mas eu prefiro o corpinho dela É Plock Plock nela No contato em reserva, é Plock Plock nela No contato em reserva, é Plock Plock nela No contato em reserva, é Plock Plock Chama É bloco e bloco e nela, não conta nem reserva É bloco e bloco e nela, não conta nem reserva É bloco e bloco e nela, não conta nem reserva Bota meu seu ali, chama no piseiro É a turma da pisadinha, chama na bota Sei ela sem galera, mas eu previro o golvinho dela Toma